Subindo a Avenida Afonso Pena, galera! Estou iniciando esse vídeo aqui, domingão, dia 12, 23 de 2023. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fala pra mim que já não dica a churira do rádio. Muito bem, galera! Tchau, gente! Já uma daqui que era uma doença do rádio, sou um dos fios que eu vou dar para a churira do rádio. E aí a gente tem que ir para as frases que eu vou dar para a churira do rádio. E aí a gente tem que ir para o rádio. Supermercado Está pulando igual um cabra Olha, está dando uma trancadinha aqui Olha, está dando uma trancadinha Olha, está dando uma trancadinha Olha, está dando uma trancadinha Gasolina ali do Rio de Janeiro 5,39, viu, galera? 5 e 39 Olha onde é que está Quanto que está aí na sua cidade? Olha, está dando uma trancadinha 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 Olha, está pagando Estou na luta Estou aqui no bairro de Nossa Senhora da Saúde Estou aqui no bairro de Nossa Senhora da Saúde Um abraço para toda a galera Nossa Senhora da Saúde Um abraço Estou aqui no bairro de Nossa Senhora da Saúde Um abraço para toda a galera Um abraço para toda a galera Um abraço para a banda aqui por essa rua Olha, está dando uma trancadinha Um abraço para toda a galera Um abraço para a galera Um abraço para a galera Um abraço para a galera